Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago Lima, hein? Galera, a gente tá no meio de tiroteio aqui dentro do meu avião aqui, eu tô jogando com um amigo aqui, caralho, maluco. E ele tá pilotando a porcaria do avião. O gringo, o gringo tá... Caralho, tira pra todo lado, tira pra todo lado, é assim mesmo, galera, que a gente vai começar a gameplay de hoje, mano. Caralho, tá tendo tiro pra todo... Eu vou meter tiro mesmo, ah, tô na Primeira Guerra Mundial, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar... Eita porra. Caralho, bora continuar, eu tenho cavalo, não leguem pro lag, o lag não existe, é uma coisa inexistente, o lag, o lag nunca foi existido, não, não, não existe isso. Não, não, não existe lag, não, não existe isso, não, isso. Possa, é, melhor, melhor, tá bem que eu saí do cavalo, é o cavalo que tá com essa macumba. Caralho, sniper, 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 ih caralho, vou tentar atropelar aquele, atropelar, atropelar, morri. Cara, atropelar o cara, matei o cara sem querer, mano, atropelar o cara, ainda depois de morto. O cara aqui, eu comeu ele no tiro, vou comer o cara no tiro, pera, fugiu, é? Peraí. Caralho... uma prostituta na junta filho da puta o cavalo imundo do caralho caraca o tanque cara caraca por um segundo eu vi minha vida passando pelos meus olhos tipo assim caralho eu aceito sem zoeira eu vi o tiro do tanque vindo em câmera lenta para cima de mim mano eu vi cara aqui é guerra a gente não pode parar na guerra não nem para pensar no que aconteceu na última vida que a gente fez aqui pp apareceu que pô caralho o dança chamas maluco bota um tanque aquele novo metralhadora show não a gente não tá metralhadora trocar aí agora sim a matei um mate o outro também vai mas morrer o tal não o ppf caralho opa o titanique caraca titanique sério isso porra não não foi titanique não o avião avião morre avião morre felicidade galera olha isso não tava jogando aqui tava continuando jogando aqui a gameplay parou a gravação e olha isso mano olha essa tempestade de areia mano mas uma coisa tava pensando quando começa tempestade de areia é que não tem quando você tá em casa é e que é daquele cisco no olho de ficar a carro que deu esse cisco no meu olho não tem nem vento aí eu fico pensando esse cara tá aguentando ficar em uma tempestade de areia 10 sem proteção nenhuma no olho mano porra como assim mano é verdade é muito louco a lá posso nem conversar mais com vocês lá os naipa é tudo campo é o filho da ponta não voltei com meu amiguinho aqui eu tenho amigos eu tenho amigos para quem não sabe eu não sou solitário o que iria surgir isolados isolados vamo lá bora continuar porra o cara tirou toda a minha graça lá os caras tão tirando tudo da minha graça não pensando que eu era um bom jogador não devistade de areia isso aqui não faz sentido nenhum como é que o cara não ganha cisco no olho porra caraca eu nasci no cu do cara mano eita cara que isso ó que legal opa caraca que foda cara como caraca cara quero ver onde foi dessa destruição cara quero ver muito onde foi embora entrar naquela casa tomar que não tenha ninguém para nos matar né não só vai tomara que não é uma tática que eu tenho é destruir essa escada com granada daqui a pouco eu mostro pra vocês ou não vai que eu me esqueço que eu sou um cara muito depressivo mentira tá por que que isso que isso maluco que isso foi dos inimigos vai tomar no meu seu cu arrumado vai lá morre aí seu cretino arrumado eu vou carregar munição gastei 10 munições mas eu vou carregar sem motivo algum ó ó essa é a minha estratégia o quebra escada aqui ó pra ninguém subir ó vocês vão ver aqui daqui a pouco vou mostrar cara a mão porra todo mundo gosta de matar eu o tiago lima acho que sabe que o tiago lima é nobe é um lixo jogando o jogo em ó ó essa tempestade areia nunca acaba o cara nem tem mais olhos tanto cisco que entrou no olho dele ó porra olha que que isso maluco peraí que porra é essa que que isso cara que eu me lembro caraca olha cápsula de bala ali no chão galera tá o ouvindo estúdio editando o cara coloca um isolado de novo aí por favor para que ele tá foda tá foda isolados isolados caralho cara que horrível alguém pê da depressão esse é o título do vídeo que me pê da depressão eu posso nem mais me divertir que a galera ou vou matar o choco lima é um lixo eu vou jogar granada você caralho maluco cara mas eu não posso nem começar com você olha lá o cara tá bugado e tudo porra mano é triste ela opa o cara me reviu agora eu tenho esperança na humanidade agora eu tenho esperança na humanidade tem pessoas boas assim nesse mundo aí eu vou me vingar seu filho da ponta arrumado eu tô errando todos os tiros fazer tem será é acabou a tempesta de areia para tomar conta que não me veja até que não vai me ver eu sou eu sou eu vou tentar fazer uma média dá uma de metal gay aqui ó vamos ver e crai peraí metal guia mano que é o que eu tô treinado opa 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 eu até que tá ali ó olha o tio tá que tá ali mano tio tio vou pular aqui ó galera vou terminar que alguém fez a não 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 tchau tchau